Quanto sinto em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo, sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão canada Não sei mais o que fazer Se te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve cumprir em mim Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-te E se eu quero esquecer Para que ter encarídio Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Por favor de verdade Te asseguro Te asseguro Que esta noite Voltarei para Canhantes Sei também que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei 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 Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida, um amor de verdade E asseguro que esta noite Voltarei para ganhar Sei também que não é hora, nem é fácil Mas perdão, dependerei Nós sabemos que no instante Nosso amor se acabou E compreendes que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que deu a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não fale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Para que pedir carinho Que não fale mais O meu destino está tão marcado Como é isso? Mas가지 Amém.